Música Começando mais um vlog aqui no canal Gente, acabei de acordar, ó, nem meu cabelo contei Gente, vou fazer um cafezinho agora pra gente tomar café Ó, a água tá aqui fervendo já Já coloquei aqui o pó e o açúcar tudo junto, ó Opa, viu? Vamos aqui passar um cafezinho, né gente? Um cafezinho logo cedo, que delícia Eu já coloco pra coar já dentro da garrafa, porque é melhor Já que ela dentro Música Adivinha quem que deu vontade de comer hoje no café da manhã? Ovo, gente, farofinho de ovo Aqui os ovos, ó Ó, gente Deixa lá, eles usaram o ovo e colocaram o café Hoje que foi eu, né? Coisas da menina Vou jogar aqui no lixo Oi, pai Pincelha Ih, tá dentro, né? Oi, meninas, bom dia Bom dia, gente Vou botar aqui, ó, a panela aqui no fogo Vou fritar nessa panela aqui, porque é bom que não gruda, né? Um pouquinho de manteiga, gente, pra ela derreter Aí se não quiser nem precisa colocar o sal, não, porque a manteiga tem sal, né? Mas aí como a gente vai colocar a farinha, aí vou colocar um pouquinho de sal pra não ficar sem sal Espero que não seja estragado, né? Que misericórdia Estou me sentindo muito americana, viu? Que dizem que os americanos gostam muito de comer ovo, né? De manhã Vou colocar só uma pitadinha, porque eu vou colocar a farinha Senão fica muito sem sal Gente, olha como é boa essa panela, gente, ó, ó, ó Não gruda, meu Tem muita gente que fica perguntando pra mim Dani, qual que é o nome dessa panela, qual que é a marca, onde você comprou Eu comprei numa lojinha, ó, que fica lá perto da minha casa, em São Paulo Só que, é, tem uma internet também, a marca dela é Lares Lares, Lares, entendeu? Então, pesquisa na internet, vocês vão achar, tá bom? Então, gente, bom dia pra todos vocês, tá? É... Estou esperando a Dani terminar de fritar uns ovos aqui pra nós tomar um café gostoso, né? Nunca mais a gente comeu ovos fritos de manhã, né? É uma delícia, hein? Nunca mais, hein? É... Eu já vi o pessoal também pegar aquele pão de forma, sabe? O pessoal pegar aquele pão de forma, aí corta o meio dele, aí bota na chapa, joga o ovo no meio Aí tem que os ovos ficarem entre o pão Fica agora legal Fica arredondinho, né? Fica bem moldadinho assim, legal Ó, que legal essa panela pra prestar ovo, ó, ó Não gruda de jeito nenhum, gente Agora vou tentar virar Aqui Quatro ovos pra virar não é fácil, não, hein? É, mas aí como eu quero meio... eu quero aquele desmancha mesmo, né? Aí precisa pegar de qualquer jeito mesmo Daqui a pouco já vou começar fazendo assim Vou começar logo fazendo assim, ó Que ia ficar mais fácil pra mim depois Vocês vão passar uma manhã com a gente, viu? Uma manhã com nós hoje, tá? Então não deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal Colocar tudo junto, né? Eu e o Jogo tem hora que a gente come junto, não tem problema não Um pouquinho de farinha De trigo, tá dizendo? É de mandioca, viu? Tá bom, né? Tá bom Um pouquinho Não fica muito ressecado Aí, ó Oi? Oi, aqui, na mesa? Boa É, na mesa Como é que hoje? Geralmente a gente pega umas cafezinhas e senta lá fora Coloca do lado de casa Você vai sentar onde? Do seu lado, hein? Aqui do lado? Pronto, gente, ó Coloca uma xícara aqui Super simples, mas vai estar gostoso, com certeza Lari já tomou café dela O café da Lari é mamadeira Hoje em dia tá maravilhoso, gente Olha só, que lindo Ontem garuou, né? Ontem também E hoje amanheceu assim Super sensão Tava algumas nuvens Eu tô aqui sentada A gente sempre fica um pouquinho aqui de manhã A Vitori tá ali, ó Ela fica brincando aqui também Né, meu amor? Fala, oi, fala Oi, oi Eu dei banho nela hoje Lavou o cabelo, penteou E eu fico aqui, ó Com pé aqui em cima de boas Porque daqui a pouco começa, né? A correria de fazer almoço As coisas normais, né? E tem que fazer todo dia, né? Gente, agora eu vou arrumar meu cabelo ali Não é que eu vou lá no mercado Eu vou comprar um negócio, gente Eu não vou fazer a compra não Porque eu não fiz a compra ainda Porque, como eu falei A gente tem que ir em outra cidade E tudo mais Então Eu quero ir no mercado No atacadão, né? Pra fazer a compra Só que agora tem que ir no mercado Só pegar um negocinho Que aqui tá faltando Né? Pra poder fazer a comida de hoje Tá bom? Então a gente vai lá Eu vou me arrumar aqui E a gente tá saindo daqui a pouco Do nada eu apareço no mercado, né? Eu venho aqui só pegar umas coisinhas Gente, acho que amanhã mesmo Eu vou fazer minha compra E aí eu venho pegar só um arroz Um macarrão Um pouquinho de casa, sabe? Uma mini compra da semana, tá bom? Eu vou até colocar assim no título Pra vocês saberem, tá? Eu deixei ela ali com a Márcia Que ela pediu pra eu deixar lá Brincando com os meninos Enquanto eu venho aqui, tá bom? Então é isso Eu vou pegar uma copinha também Pra fazer estruco hoje Né, moço? Só o básico, né? A gente vai pegar Só o básico mesmo Ó, tô pegando um coentro Pra levar pra Márcia Que ela falou assim Que ia fazer um estrogonofe lá Aí ela colocava sem coentro, né? Aí eu falei Ah, vou levar pra ela E vamos pra ela Que eu vi aqui, né? O coentrinho E aí, só um cheiro tão bom Ó, gente Tá aqui os coentros Mesmo eles não fizer compra, né? Pegar só o básico Ah, chegamos aqui na parte da polpa Então, na verdade, vai pegar Umas polpinhas Que eu amo essas polpas Assim, ó Vamos pegar aqui pouco de polpa Na verdade, polpa a gente pode levar bastante já Porque o único lugar que a gente compra é aqui Né, moço? Eu já levo logo O que a gente quer levar Porque Aí depois não precisa voltar aqui Pra comprar mais polpa, entendeu? Eu compro mais de manga Cacau, né? Ó, outro marco já a gente gosta também Pode pegar um Para o saquinho, amor Porque tem que separar o sabor Porque fica mais fácil pra mulher contar, gente Porque senão Tem que tirar tudo lá no caixa E demora muito Se a gente pegar Uma quantidade de cada É, igual, né? Quatro, quatro, quatro É Pode pegar manga Que é a minha preferida Pode pegar umas Umas dez, né? Oito ou dez Que é a mais gostosa É a sua preferida também? Manga? Não, a minha preferida não Eu prefiro de cacau, hein? Ah, é? Ainda bem que não tem Quer dizer Ih, acabou de cacau mesmo Ah, não Ah, não Tem não Que pena Então nós vamos botar aqui depois Quando chegar a gente compra É muito boa Essa roupa Olha os preços Quanto que é Dez 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 Vai levar um feijão também Ó, eu comprei esse aqui, ó Tio Neko Eu gostei Sabe? Vou pegar esse aqui Cheguei nessa parte aqui, gente Vou pegar só um Peitinho de frango Tem asa Tem algumas coisas Tá vendo? Vou escolher um aqui Deixa eu ver Filé de peito Pode ser esse aqui mesmo Tá de frente Né? Só isso mesmo Acho Talvez eu pego uma coxinha também Gente, compra da semana Poupas Só tem polpa Gente, sim Comprei a tinta Mais uma Que eu tenho uma lá em casa Vou pintar meu cabelo, gente Já estou decidida, tá? Aí eu peguei um desse aqui Que é muito bom Pra poder lavar a casa E tudo mais Um coentro Um feijão Um açúcar Um peito de frango Um leite E poupinhas, tá? Tá pra ver É, agora eu vou ver Se eu achar mais alguma coisa aqui Que eu estou precisando Tá? E aí a gente está indo pra casa já Porque não vamos demorar não, tá, gente? Gente, eu amo essa parte aqui De mamadeira Eu amo mamadeiras Se eu pudesse comprar Várias pra Lara Olha, eu estou querendo comprar essa Mas, né? Essa aqui a Lara Tem uma Só que é rosa clara Olha essa Como é que é Diferente também Legal Pronto É, vou passar só agora no caixa E vou no correio Ver se chegou alguma coisa pra mim Tá bom? Gente, olha só Eu estou na parte do bebê A colônia Esse aqui, gente É tão gostoso Esse azul Muito bom Só que eu vou comprar no mercado Que eu já achei mais barato, tá? Então tem tudo aqui, ó Gente, eu já ia embora Sem pegar o arroz Quase que eu ia esquecendo Que é o principal Vou pegar um pacotinho aqui Só colocar aqui, gente As coisas Costa pra cá Agora vamos lá no correio Ver se chegou alguma coisa Olha que gostoso Essa pracinha É tão bonita, né? Tem várias pracinhas Assim é ótimo Pra criança brincar, gente Maravilhoso, né? Ó, gente Que pena O correio tá fechado Mas tudo bem Vamos passar na farmácia E comprar um negócio pro tio Que ele pediu A farmácia aqui do lado Eu acho que é porque Ontem foi feriado Eu não sei Então Vamos aqui na farmácia Tá bom? Gente, tô aqui na farmácia Comprando o remédio ainda lá Pronto, gente Passei na farmácia Passei no correio Tá fechado Bom, gente Chegamos em casa Agora eu vou lavar as popinhas Porque eu gosto de lavar Todas as popas, tá? Antes de colocar no congelador Vou tirar aqui, ó E aqui também tem o peito de carne Gente, nossa compra da semana E também o peito de frango Aí eu vou depois da manhã Fazer minha compra, né? Ó, no tacadão Eu peguei só esse aqui Pra poder durar Então depois da manhã, né? Gente, aqui Agora eu vou colocar O arroz da lata É tão pequenininho o arroz, né? Porque tem um quilo só de arroz Aí eu vou fazer daqui a pouco o arroz Mas eu acho que vou cozinhar Um pouquinho de feijão também Então, gente, tudo bem? Então eu queria mostrar pra vocês A banana que a gente comprou É, no caso No dia da feira, né? Gente, nós comprou ela Tava verde, né? Passado Quanto dia, irmão? Quatro dias? Quatro dias Quatro dias depois, gente Ó como é que a banana já tá Por causa do calor, né? O calor influencia muito No amadurecimento da banana, hein? Já tá pintando já a banana Sendo que tava verde Como você pode ver No vídeo passado, né? Eu vou estar aproveitando Essa banana Pra poder fazer doce, né? Que ela tá bem madurinha O doce fica gostoso Aí a Dani vai me ajudar, né? Nós vamos fazer esse doce A Dani já tá ali, né? Tô aqui Quanto no feijão, né? Pra poder fazer Cozinhar Vou cozinhar com carne Um pedacinho de peixe, tá? Tchau, tchau Então gente, já cortei as bananas aqui Essa é a banana da prata Eu separei em duas vasilhas Que era muito a banana E essa é uma vasilha antiaderente É bom que não cola a banana Quando estiver cozinhando bastante E aí eu vou estar ligando as duas ao mesmo tempo Colocando açúcar Esperando ela mudar de cor E fica boa Cravo Coloquei aqui só 5 cravos Só para dar um saborzinho do cravo Não importa É só colocar só um pouquinho Só para dar um saborzinho um pouco Tá bom Eu vou mexer Bom gente, terminei agora de fazer o almoço Eu desliguei o feijão agora para poder ver se está bom Fiz carne, arroz Hoje vai ser um almoço mais simples Lari está ali brincando, sentadinha Dei banho nela pela segunda vez hoje Eu vou só abrir o feijão para ver se está bom Porque acho que já está bom Conseguiu bastante Gente, qualquer comidinha da Lari Arroz, feijão e carninha cozida Vou chamar ela para poder almoçar Vem mamãe, vamos comer Bom pessoal, eu tinha dormido um pouco Acordei, tomei um banho Lavei o cabelo E agora eu vou lá fora colocar roupinha para lavar Para bater na máquina Vou comentar um vídeo daqui a pouco também E eu vou fazer uma madeira para a Lari Olha como está nessa tarde hoje Está ventando agora Olha o vento que está Vocês conseguem ver Eita, está tão bom Meu cabelo secar Está ótimo o vento Aqui é a porta da sala Gente, vou confundir, tá? A porta da sala Esse tapete está seco Está seco Já já vou tirar Está decidido já que eu vou Pintar meu cabelo de escuro mesmo, tá? Não vai ficar mais assim não, tá bom? Então, eu ia pintar hoje Só que aí Eu estava fazendo as coisas Não quis mexer com isso hoje Mas aí acho que amanhã Eu vou pintar meu cabelo, tá? E aí, se vocês não vê, gente? Ai meu Deus O que vocês acham? Coloca aí Pinta ou não pinta? Gente, eu já estou aqui Estou no meu vídeo E olha que coisa mais fofa do mundo, gente A Lari aqui desenhando pela primeira vez Já me deu para ela A folha e a caneta É claro que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente está olhando aqui Que ela está com a caneta na... Que ela está com a caneta na mão, né, gente? Que não pode deixar sozinha não Porque é perigoso, né? Furar Ou machucar Mas aí, ela está aqui olhando ela Ela está aqui desenhando, né, linda? Né, minha lindona? Olha o desenho dela É? Fala aí É muito legal desenhar Fala Fala Mamãe, coloca seus filhos para desenhar Né? Você é muito linda, pai Ai, que legal Deixa eu ver seu desenho, Lari Nossa, Lari Que lindo Manda um beijo, manda Um beijo para todas as crianças que me assistem Ai, que linda Mas é muito fofo esse neném Né, Lari? Minha vida Puta Puta Se achando, Lari Se achando Então, gente Hoje é outro dia, viu O doce de banana ficou desse jeito Coloquei ele na geladeira, viu E está geladinho Eu experimentei Ele está gostoso Agora a Dani vai experimentar ali Para ela ver Bom, gente Ó Hum Ficou bom Gostei, gente Gente, tá bom? Como o Dabu falou Hoje é outro dia A gente já acordou quase agora Já estou editando o vídeo, né? Vou finalizar a vlog hoje por aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida Sua nossa família Que Deus não vá deixar de faltar paz E saúde e amor Alimento nessa casa Um beijinho Até o próximo vídeo E fui